Eu não acredito que você ainda não conseguiu regularizar o seu acesso no Caixa Tem. Então pessoal, se você é uma dessas pessoas que ainda não conseguiu regularizar o seu acesso no Caixa Tem, fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar o passo a passo agora que você pode fazer para estar resolvendo o seu problema. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vim aqui mostrar para você um passo a passo como está regularizando o acesso no Caixa Tem. Eu estou percebendo que muita gente se encontra com um problema ao entrar no aplicativo. Sempre aparece uma mensagem informando que você precisa regularizar o acesso no Caixa Tem. Por esse motivo, não está conseguindo entrar no aplicativo. Então nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo que você pode estar fazendo para estar resolvendo esse problema. Bom pessoal, mas antes do vídeo começar, se você ainda não é inscrito no canal, eu já convido todos vocês para estar deixando o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações porque é muito importante para sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like. Bom pessoal, outra coisa também muito importante é que se você tem dúvida sobre o Caixa Tem ou também se você tem dúvida sobre o Nubank, então me chama lá no Instagram. O link do meu Instagram se encontra aí na descrição também, ok? Então se você tem alguma dúvida, clica no link e me chama lá que eu estarei respondendo todos vocês, beleza? Mas enfim pessoal, vamos estar deixando de enrolação e sim, bora para o vídeo. Bom, primeiramente o que você deve estar fazendo? Primeiro pessoal, você precisa estar atualizando o seu aplicativo Caixa Tem. Se você ainda não atualizou o seu aplicativo Caixa Tem, então vou deixar o link aí na descrição para você estar clicando e estar atualizando. Mas se você preferir, você pode ir na Google Play ou Play Store, como você preferir falar, e lá você vai pesquisar Caixa Tem e vai estar atualizando. Mas quando você atualizar seu aplicativo Caixa Tem, você vai entrar. E quando você entrar, o que você vai fazer? Primeiramente pessoal, eu vou estar mostrando aqui para você que o meu realmente está pedindo para regularizar o acesso, ok? Então aqui a gente vai clicar em entrar no Caixa Tem. Aqui nessa opção, o Caixa Tem está pedindo para a gente informar o nosso CPF. Então vamos informar. Quando você informar o seu CPF, agora você vai clicar em próximo. Clicando em próximo pessoal, então irá aparecer a mensagem. É necessário regularizar o seu acesso. Procure uma agência. Então pessoal, nesse caso, o que você vai fazer? Aqui pessoal, quando aparecer essa mensagem para você, você precisa ir nas configurações do seu celular, ok? Então vamos estar indo lá. Aqui nas configurações, como de costume, você vai procurar a opção aplicativos, ok? Aqui em aplicativos, você vai clicar. Logo em seguida, você vai clicar nessa opção informações do aplicativo. Clicando em informações do aplicativo, você pode rolar para baixo até você encontrar o aplicativo Caixa Tem, ok? Então a gente vai clicar em Caixa Tem e aqui pessoal, você vai clicar em armazenamento. Clicando em armazenamento, você vai apagar dados e apagar cache. Apagando os dois, você vai voltar e você vai clicar em forçar interrupção. Bom pessoal, agora você volta novamente e você procura o navegador da web que você utiliza. Muitas pessoas utilizam o Google Chrome, então vamos estar procurando o Google Chrome e vamos clicar. Se você utiliza outro navegador da web, você também pode estar fazendo esse mesmo procedimento, ok? Aqui no Google Chrome, você vai fazer o mesmo procedimento, certo? Você vai clicar em armazenamento, apagar dados e apagar cache. Bom pessoal, feito isso, você pode voltar e você vai forçar a interrupção. Forçando a interrupção, agora você vai clicar em abrir e aqui provavelmente vai aparecer essa mensagem para você. Aqui você pode clicar em aceitar e continuar e agora você vai estar dentro do seu Google Chrome. Aqui pessoal, você vai clicar nos três pontinhos ao lado direito. Logo em seguida, você vai clicar nessa opção histórico. Aqui em histórico pessoal, você vai clicar na opção remover dados de navegação. Logo em seguida, você vai clicar nessa opção última hora. Você clica e você vai marcar todo o período. Marcando todo o período, agora você vai clicar nesse nome embaixo, remover dados, até aparecer essa mensagem para você. As páginas visitadas são exibidas aqui. Então pessoal, aparecer essa mensagem é informando que não tem mais nenhum histórico, ok? Então agora você pode acessar o seu caixa tem. Então vamos tendo lá. Aqui no caixa tem pessoal, se aparecer essa mensagem para você, você vai clicar em ok. E aqui você vai clicar durante o uso do app. Bom pessoal, aqui você vai clicar no nome, entrar no caixa tem. E agora o pessoal vai vir para essa etapa onde vai pedir o seu CPF. Então vamos informar o nosso CPF. E agora você vai clicar em continuar. Clicando em continuar pessoal, se aparecer essa mensagem para você novamente, agora você pode voltar. Aqui quando você voltar, você vai clicar nessa opção cadastre-se, ok? Então vamos clicar. E agora você vai simular um novo cadastro, ok? Pessoal, aqui a gente não está fazendo outro cadastro, certo? A gente só está simulando um cadastro, ok? Então você vai clicar em continuar. E aqui você vai informar o seu CPF. Informando o seu CPF, você vai clicar em continuar. E aqui você vai informar o seu nome completo. Informando o seu nome completo, você pode clicar em continuar novamente. Bom, aqui você vai informar o número de celular. E embaixo você vai confirmar o número. Informando o número e confirmando, você vai clicar em continuar. E agora pessoal, você precisa informar a sua data de nascimento. Informando sua data de nascimento, você pode clicar em continuar. E agora, pessoal, você precisa informar o CEP da sua cidade, ok? Vamos informar. Bom, informando o CEP da sua cidade, então você vai clicar em continuar. Aqui você precisa informar um e-mail, ok? Vamos estar informando um e-mail. Informando o e-mail em cima e confirmando embaixo, você vai clicar em continuar. Bom, agora, pessoal, você precisa definir uma senha, ok? Essa senha, pessoal, recomendo você colocar uma senha segura, mas também recomendo você anotar em um caderno, ok? Então vamos informar a senha. Bom, quando você informar a sua senha, você vai clicar nessa caixinha, não sou um robô. E agora, pessoal, você vai clicar nesse nome, cadastre-se. Pra você ver, pessoal, vai aparecer essa mensagem em cima pra você, ok? CPF já existe, vai aparecer essa mensagem pra você. E quando aparecer essa mensagem pra você, você pode clicar em voltar. Clicando em voltar, pessoal, você vai informar seu CPF novamente. Informando seu CPF novamente, pessoal, agora você vai clicar em continuar. Clicando em continuar, pessoal, aqui agora vai vir pra essa etapa, e nessa etapa, está perguntando onde você quer receber um código. Se você quer receber um código pelo e-mail ou pelo número de celular. Então, pessoal, aqui a gente vai informar o e-mail. Logo em seguida, a gente vai clicar em enviar código. Bom, pessoal, clicando em enviar código, o Caixa Tem vai estar enviando um código lá no nosso e-mail, ok? Então a gente vai pegar o código e vai estar colocando aqui. Bom, pessoal, quando você colocar seu código, então você vai clicar em verificar código. Clicando em verificar código, agora sim o Caixa Tem vai estar pedindo a nossa senha. Então vamos estar informando a nossa senha. E quando você informar a sua senha, você vai clicar em entrar. Clicando em entrar, agora sim o Caixa Tem vai estar entrando na nossa conta normalmente. Então vamos estar aguardando. Bom, pessoal, se vir pra essa etapa, você pode clicar em confirmar. E aqui você vai clicar em concordar. Feito isso, pessoal, pra você ver, a gente acabou de entrar na nossa conta do Caixa Tem. Então se você está com problema quando você vai entrar na sua conta do Caixa Tem porque pede pra você regularizar seu acesso, então faz esse procedimento que você vai conseguir estar entrando na sua conta, beleza? Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, pessoal, já não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também ativa o sininho das notificações, porque é muito importante pra sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, é nóis e fui!